Olá Bob, vai aonde menina? Vou deitar um pouquinho aqui, não vou deitar nada mamãe, vou ficar com a senhora. Você vai ficar com sua mãe menina? Olha gente como é que ele vai na frente, balançando o rabinho, esse menino que tem vergonha. Você vai pra onde seu Bob? Volta aqui, vem cá. Vamos lá dar um passeio, vem. Vamos dar um passeio Vamos dar um passeio Vamos dar um passeio Vou dar um passeio, mamãe Vou dar um passeio Vejando na parede, gente Olha só como é que ele é, menino esperto Vem cá, Bob Vamos, vem Tchau, então Vamos dar um passeio Vamos dar um passeio Olha, gente, olha como é que ele vem Olha como é que ele vem Desfilando, desfilando, desfilando Prepara, prepara, prepara Prepara o coleção, prepara o coleção Esse menino lindo desfilado Muito lindo, né, gente Muito lindo esse menino Lindo da mamãe Vem cá Vem, vai, Bob Ah, mamãe, você me chama toda hora Eu fico pra lá e pra cá Olha, gente Isso aqui é bagunça que ele fez, tá Pica papel Bagunça tudo Depois a mamãe limpa Depois a mamãe limpa Gente, um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau